Olá pessoal do canal aqui é o ZNAPCU do canal caçador já de prova noite cinco e meio e aqui dá uma caçadinha aqui rolinha branca caçando andando não acho muito bom não mas tá tudo verde agora tem água em todo canto é ruim de fazer as espera para esperar o canal ficar parado mesmo no final do vídeo aí vai ter um salvo aí pessoal inscrito do canal aí falou que passou pessoal tamo junto eu mostro o resultado aí da caçada E aí 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 pessoal do canal caçadinha de rolinha branca de uma surpresa aí de 2 lambu conseguia bater aí consegui gravar um uma bata aí como vocês viram aí não ficou muito ruim que tá trazendo os copcam grava muito bem não e quer mandar um salvo aqui para os inscritos do canal dele abelha abelha zap sp sniper ruta sp l é o tito carcará sniper sniper fantasma caçador 24 horas o snipe viana e na mira do caçador o sp sniper o odyssey que snipe também tamo junto aí pessoal tem muita gente aí que eu não lembro tudo não pessoal desculpando aí e pôr mão no salvo aí para todos vocês aí e para todo mundo mesmo mas fica aí isso quem for inscrito aí no meu canal se inscreva aí no nosso canal aí dos amigos aí divulga aí o vídeo e nós juntos nós cresce muito pessoal pessoal falou pessoal muito obrigado aí desde já deixe seu like aí que tamo junto